Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, dica rápida no vídeo de hoje, que acontece principalmente aqui com esses controles que tem o Motion Plus Inside. Às vezes eu miro pra tela e olha só, ele não fica muito estável, tá vendo que a mãozinha tá tremendo? Eu tô aqui mirando pro sensor. Quando tem opções pequenas, você pode acabar marcando de baixo sem querer e tudo mais. Então assim, acaba não sendo algo legal, olha só como é que ela fica. Mas aí, como é que eu corrijo isso? Isso é bem comum de acontecer nesses controles com o Motion Plus Inside. Nos controles sem o Motion Plus originais, isso não é muito comum. Controles paralelos acontece bastante também, mas os controles paralelos é mais pela qualidade baixa dos componentes, né? O que não deveria acontecer nesse controle aqui. Então, a solução que eu encontrei foi a seguinte. Olha só que meu sensor, por mais que ele aparente estar completamente na horizontal, ele acaba ficando um pouquinho tombado assim, porque ele tá em cima do Gamepad do Wii U. Vocês vão reparar o seguinte, eu coloco meu sensor aqui na mesa, na superfície. Agora, na hora que eu miro, olha só, ele fica completamente estável. Vou só voltar ele pra cá, ó, vocês vão ver como é que vai voltar a ficar. Olha só. Voltou a ficar instável de novo. Ele tá até um pouco mais estável do que antes, mas olha só como é que a mãozinha fica tremendo um pouco. Agora eu coloco na mesa. Não treme nada. Veja só como é que fica bom. Então, assim, só uma dica rápida mesmo. Às vezes alguém tá tendo esse problema, vai ver que o sensor tá colocado numa superfície um pouco irregular, né? Então, assim, às vezes você coloca em cima da TV e ele fica um pouco tombado dessa forma. O ideal é que ele fique exatamente reto pra não ter esses problemas, beleza? Bom, pessoal, tá aí vídeo rápido. Espero que tenham gostado. Comenta aí se esse vídeo te ajudou de alguma forma, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!